Então surgiu a ideia dos Jogos Hotel da Amizade, que consiste em quê? 10 provas, estão aqui 7 freguesias. Seja bem-vindo à Junta de Freguesia da Algo Alvo, através dos seus jovens participantes no programa Hotel Jota, desenvolveu os Jogos da Amizade, uma iniciativa que passou por organizar diferentes provas que foram desfrutadas por outros jovens de 7 freguesias da Ilha Terceira, unindo os dois concelhos. Uma manhã em convívio e diversão, aliando o desporto e a vertente ambiental. A Junta de Freguesia da Algo Alvo concorre anualmente ao Hotel Jota, um programa do Governo dos Açores, tem por objetivo proporcionar aos jovens uma forma inovadora de ocupar os seus tempos livres, com uma educação não formal, com a aquisição de novos saberes. Na Algo Alvo, em concreto, foram dinamizados diferentes projetos neste âmbito, com diferentes objetivos. Foram 25 jovens inscritos e colocados nesta freguesia, dos quais 5 deles ficaram responsáveis por ao longo de um mês elaborar os Jogos da Amizade. Nada mais, nada menos do que organizar uma manhã divertida e desafiante. Receberam colegas de outras freguesias, também eles, na sua maioria participantes no hotel. É hora de dar o sinal de partida para as Vazes, Vila Nova, Biscoitos, São Bartolomeu, Porto Judeu, Doze Ribeiras e a Fintriã, a Gualva. Tudo a postos para começar a enfrentar obstáculos para chegar à reta final destes jogos. Então surgiu a ideia dos Jogos de Hotel da Amizade, que consiste em que 10 provas, estão aqui 7 freguesias, inicialmente estavam previstas 8, a concorrer no espírito de amizade, de camaradagem, a fazer provas que foram preparadas integralmente por nós, junta de freguesia, em conjunto com os miúdos do hotel da Gualva. Essas provas têm a componente esportiva, de competição, que é o menos importante, mas também têm uma vertente de sensibilização ambiental muito grande, de identificação de espécies endémicas, de reciclagem e de saber distinguir os diferentes resíduos e até de consciencialização para o espaço que nós temos aqui à volta, porque é uma zona privilegiada da nossa freguesia, eu diria até da nossa ilha, com uma mata de plantas endémicas replantada em 2019, neste cenário fantástico de uma ribeira de caudal permanente e, no fundo, convívio, amizade, sensibilização ambiental e passar aqui uma manhã agradável. Uma forma de cativar os jovens foram eles a recolher objetos, a definir provas, a dar ideias, a pesquisar e a construir o esquema do evento. O valor do programa OTLJ passa exatamente por ocupar os jovens de forma saudável, de promover melhores estilos de vida, mas, acima de tudo, mostrar que todo o trabalho que possam estar a fazer tem um propósito, neste caso, fazer divertir outros grupos com um cariz educativo. Reconheço neste projeto da Junta de Freguesia da Agualva esta relevância, o facto de colocar os jovens a trabalhar no programa do OTLJ em favor, depois de um evento, que são estes jogos de amizade. Gostaria também de salientar que este projeto também tem uma outra valência, que foi a criação de um almanac aqui de freguesia, que eu também achei muito interessante e é, de facto, um sinal de que as entidades que têm projetos no âmbito do OTLJ podem aliar as duas situações, ocupar os jovens, formar os jovens, capacitar os jovens, mas depois com uma consequência positiva, um resultado positivo como este dos jogos de amizade, que promovem um convívio muito salutar entre adolescentes e jovens. Foi promovido um convívio saudável entre os jovens, onde a competição nos jogos pouco importou. Nos sorrisos e na diversão espalham várias freguesias unidas, com um trabalho colaborativo pelas diferentes entidades, desde o governo regional às juntas. É fundamental fazê-los pensar em conjunto para que possam construir um mundo melhor. Afinal de contas, só conseguiram chegar ao fim dos jogos através do trabalho de equipa. Nós temos muitas atividades vocacionadas para os nossos jovens, mas tínhamos chegado à conclusão que, de facto, faltava aqui abrir as freguesias diferentes, freguesias de fora até do Conselho. Fizemos o convite a muitas, não foi fácil arranjar estas sete, muitas outras foram convidadas, mas ou porque não tinham OTL ou porque não conseguiam ter disponibilidade para estar presentes numa data como a de hoje. As escolas já estão a começar, alguns minutos já foram embora. Foram as que se arranjaram, estamos muito contentes. E por ver aqui freguesias que são aqui da zona de Ramo Grande, da Gualva, Laje, Vila Nova, Pescoitos, é um bocadinho fora de Ramo Grande, mas temos o Porto Gedeu de um canto da ilha, do outro lado temos as Doze Ribeiras, da Costa Sul, São Bartomeu. Portanto, penso que temos aqui um leque de freguesias que representam bem a diversidade que esta ilha tem. Sem medo da água e da lama, sem medo de tropeçar ou de errar em alguma questão, juntos ultrapassam barreiras, unindo a vertente ambiental, a cultura geral, o desporto e o ser jovem. O programa OTLJ já existe há alguns anos e tem vindo a evoluir. Depois de um ano de paragem devido à pandemia, o balanço é agora positivo por toda a região. São projetos como este, desenvolvido na Gualva, que fazem acreditar no sucesso das entidades promotoras e dos jovens participantes que acabam por dar muito à sociedade que os rodeia. Este ano nós estávamos com muito receio que o programa OTLJ tivesse muito pouca adesão por parte das entidades e dos jovens, obviamente por causa da pandemia, mas o facto é que nós tivemos ainda um número aceitável, tivemos cerca de 2.300 jovens ocupados, tivemos mais de 500 projetos de várias entidades, alguns deles acabamos que não consegui colocar, mas o interessante e o importante é perceber que mesmo numa altura muito difícil, o OTLJ é um programa que demonstra ser extremamente importante para a formação dos nossos jovens numa fase muito mais precoce do que outros que nós estamos. E, portanto, como é óbvio, o balanço tem que ser muito positivo, tivemos, como disse, mais de 2.000 jovens ocupados e numa altura muito difícil, onde todas as pessoas têm muito receio do contacto e desta disseminação da doença, achamos que também as entidades tiveram um papel muito importante naquilo que foi promover condições favoráveis. A Direção Regional da Juventude pretende tornar este e outros programas mais atrativos. Este é onde conseguimos implementar uma iniciativa muito importante no âmbito da mobilidade, que é o MOVE, portanto, é um programa que permite jovens de entre os 18 e os 24 anos terem uma pequena experiência socioprofissional noutra ilha que não a sua de residência. Achamos que é importante promover esta mobilidade entre a Juventude da Soriana e conhecer novas realidades, trazer para a sua terra depois novos conhecimentos. conseguimos também diminuir o preço do cartão jovem para 20 euros, portanto, isto atualmente é a metade do que era antes e conseguimos um facto extremamente relevante, que é poderem viajar na nossa companhia aérea, na SATA, pelo preço máximo de 48 euros, que acho também muito importante para os nossos jovens que não serem as nossas ilhas. A par disto, por exemplo, no caso do ATL, estamos a tentar reformulá-lo no sentido de dar cada vez mais responsabilidade às entidades na formação dos nossos jovens, para que seja impactante o programa, para que não seja uma mera ocupação de ATL numa entidade e que eles tenham, de facto, atividades importantes para o seu desenvolvimento. E estamos sempre aqui, no âmbito do associativismo, a tentar melhorar aquilo que são os programas existentes e com outros que vão de surgir para o ONU e que vão ficar inscritos já neste Plano de Orçamento 2022. E ser jovem é isto, o querer viver como se o amanhã não existisse, ultrapassar limites, correr para sentir a liberdade. É também no meio desta natureza encontrar o significado da beleza da vida ao partilhar de ter experiências num convívio saudável. Tal como o nome da iniciativa indica, foram jogos, mas acima de tudo, jogos de amizade. O evento aconteceu no Parque das Frechas, na Freguesia da Agualva. É com destaque para os jovens que terminamos o programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto